Efésios capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo escreve Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Eu queria pegar essa expressão de Paulo aqui para começar o vídeo de hoje. Você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Paulo deixa muito claro que ao crermos em Cristo, ao recebermos Cristo, Ao receber o evangelho da nossa salvação e crer nisso, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Existe um selo de Deus que marca cada discípulo de Cristo. E esse selo, ele vem com marcas espirituais e sobrenaturais. É importante demais entender isso. Na semana passada, nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, as suas características, o seu mover, a forma como nós devemos nos relacionar com ele. E é muito importante que o nosso relacionamento com o Espírito Santo realmente se aprofunde. Porque uma vez que nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus, uma vez que nos apaixonamos pela sua pessoa, uma vez que a sua presença é uma constante em nossas vidas, nós começamos a sentir os efeitos da sua presença, os efeitos deste relacionamento, que são efeitos espirituais e sobrenaturais. É lógico que nós vamos falar sobre isso na última semana, que nós mesmos somos transformados também. A forma de pensar, de agir, de falar, essas coisas elas começam a mudar e isso é natural, porque lembra que falamos que o Espírito Santo nos convence de algumas coisas, ele nos ensina, nos faz relembrar daquilo que Jesus nos ensinou, nos convence do pecado e da justiça. E isso é a ação de Deus nos nossos corações e no nosso interior. Mas não apenas nós somos transformados, mas também nós somos ativados como ferramenta nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo. E para isso nós recebemos dons espirituais. Esse é o tema dessa semana, os dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12 sobre nove dons que recebemos do Espírito. Para facilitar o nosso bate-papo essa semana, nós estamos subdividindo esses nove dons em três grupos de três. Nós temos os dons de revelação, os dons de poder e os dons de palavra falada. E ao longo dessa semana nós vamos tratar sobre cada uma dessas características, cada um desses dons e vamos falar um pouquinho a respeito disso. Mas antes de falarmos sobre os dons propriamente dito, nós precisamos entender o propósito desses dons. E esse é o foco do dia de hoje, o propósito dos dons do Espírito. Nós precisamos compreender que os dons do Espírito são reais, eles são sobrenaturais, portanto requer muita fé e confiança no Senhor para que sejamos expostos a realidades que a gente não consegue entender com a experiência humana apenas, com a lógica humana. Requer fé porque é sobrenatural. E nós precisamos de fé para nos abrir, nos expor a essas realidades e dar um passo de fé e confiar que o Senhor de fato é quem está agindo. Mas os dons do Espírito, eles têm propósito específico. A gente não pode imaginar que o propósito dos dons do Espírito Santo são para promoção pessoal, são para crescimento ou vantagens pessoais. Porque não são. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Efésios capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Paulo diz algo a respeito dos dons do ministério que também se aplicam aos dons do Espírito. Ele mesmo, versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, ou seja, ele, os dons, assim como os dons do ministério, os dons do Espírito também são para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do nosso serviço, ou seja, o avanço da missão que nós recebemos. E terceiro, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os dons do Espírito, eles servem para equipar a igreja, para realizar a missão que nos foi proposta. Entenda, meu irmão, nós temos uma missão a cumprir, nós fomos confiados, uma tarefa, e nós precisamos honrar esse voto de confiança do Senhor em nós, ativando os dons espirituais que recebemos, porque eles são as ferramentas dadas por Deus para que possamos cumprir com a nossa missão. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, nós vamos ver cada um dos dons e entender que todo discípulo de Cristo foi concedido pelo menos um desses dons. E nós precisamos tomar posse disso, e entender como esses dons devem surgir, como que eles devem ser ativados nas nossas vidas. Isso requer que tenhamos um relacionamento constante com o Espírito Santo de Deus, para que possamos ter clareza a respeito do dom que Ele nos deu, e para que possamos também compreender como Ele deseja nos usar nesses dons. Então precisamos nos aproximar dEle para receber esse nível de clareza, para receber esse nível, esse grau de fé, para agir e operar no dom que Ele nos chamou para operar, porque assim seremos capacitados, posicionados para cumprir a missão que Ele nos deu. E em último lugar, a edificação do corpo. Ou seja, se você se negar a exercer o dom que Deus te deu, você vai estar também privando os seus irmãos de serem edificados com o que Deus quer fazer através de você. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. A caminhada com Cristo não é apenas uma caminhada de descobrir, de descoberta a respeito daquilo que Deus deseja fazer em mim. A caminhada com Cristo é também uma descoberta daquilo que Ele deseja fazer através de mim. Ele deseja fazer algo através de você. Creia nisso. Não deixe o diabo mentir para você que você não é notado, que você não seja importante, ou talvez porque você não segura o microfone na mão toda semana, que você não é visto. Você é importante, você foi concedido dons do Espírito Santo de Deus e Deus deseja usar você nessas capacidades, porque Ele tem um propósito na sua vida também. Receba isso, creia nisso e ao longo dessa semana invista para que você experimente isso em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai Celestial, eu apresento o teu povo diante de ti, Senhor Deus, e ao ingressar essa segunda semana, que o nosso coração seja cheio de entusiasmo, de ânimo para descobrir de ti o que o Senhor tem reservado para a tua igreja. Senhor Deus, ativa a fé dos teus filhos e a expectativa no coração de cada um, para que possamos, ó Deus, receber de ti com clareza e com convicção, ó Pai, a capacitação do Senhor, ó Deus, para nos posicionar e nos direcionar em direção ao cumprimento da missão que o Senhor tem para nós e a edificação do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Obrigado por assistir a esse vídeo. Espero que você tenha sido abençoado com esse conteúdo. Se você quiser mais informações sobre o jejum anual e ter acesso aos devocionais, você pode acessar no nosso website, www.revivecommunity.church. E pedimos que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, certamente eles serão abençoados também. Se você quiser informações sobre eventos e atividades do nosso ministério, nos siga nas redes sociais. E se você foi abençoado com esse conteúdo, nos envie um e-mail, amém.revivecommunity.church. Nós adoraríamos saber da sua história e conhecer o seu testemunho. Deus te abençoe grandemente.